E a Polícia Civil está investigando a participação de um escritório despachante de Goiânia suspeito de falsificar laudos para obter isenção de impostos na compra de veículos para portadores de necessidades especiais aqui na capital. Veja na reportagem de Denise Parreira. O alvo da operação foi um despachante que tem escritório no setor Bueno. Junto com a delegacia fiscal, a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão. A investigação apurou que desde o início do ano, cerca de 50 pessoas usaram laudos médicos falsos para obter descontos, que são dados a portadores de necessidades especiais na compra de veículos. Durante diligências, nós filmamos e vimos pessoas beneficiadas, eu não sou médico, não posso afirmar, mas que visualmente não apresentavam nenhuma deficiência que justificasse obter esse benefício. Então nós estamos tentando entender se ele queria só beneficiar a pessoa para ela não ter que ir a um médico e ainda angariar a vantagem econômica ao receber dela o que ela iria pagar o médico, ou ainda pior, que era beneficiar pessoas que nem direito a isenção tinha. As investigações apontaram que o despachante utilizava nos laudos falsos os nomes de dois médicos que atendem em Goiânia. A princípio não tem participação nenhuma na área médica, então os laudos são produzidos usando o nome de médicos realmente estabelecidos em Goiânia, mas que até o momento eles estão colaborando com a investigação. Agora a Polícia Civil quer saber se as pessoas que pagaram pelo laudo médico falso sabiam que estavam fraudando o processo ou foram enganadas pelo despachante. De todo jeito, quem conseguiu comprar o veículo com desconto por causa do documento falso terá que devolver a diferença ao fisco. Aquelas pessoas que ficarem comprovadas que esse laudo médico realmente é um laudo irregular, falsificado, seja qual for a apuração da delegacia especializada, aquelas que já adquiriram veículos, o fisco irá sim cobrar o imposto que foi desonerado nesses veículos. Tanto o ICMS na aquisição, quanto o IPVA também, né, depois da aquisição do veículo a gente faz essa inclusão. Então se identificou realmente quem comprou com essa situação, com o processo nessa situação, o fisco irá cobrar o tributo devido, sim. Até agora o prejuízo causado aos cofres públicos já passa de 200 mil reais. Esse benefício, ele tem uma desoneração de tributos estaduais, a pessoa compra o veículo com isenção do ICMS, e também ele tem direito à isenção do IPVA, além do IPI, que é um tributo de competência federal. Então o estado de Goiás, nesse caso, ele foi lesado, né, o erário estadual foi lesado, e o fisco está aqui para apurar esse valor e cobrar realmente dessas pessoas que utilizaram desse meio aí. Obrigado.